Música 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 Adeus, Sainther. Prestável, despegue esses nove Sainther sepultado. Aquele Sainther acha que vê tudo. Ah, esqueceram? Sempre fui um assassino. Eu vou te encontrar. Que jeito de morrer. Música Música Só pode haver um. Música 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 Destruam as câmeras do Cypher. Ele é fraco sem visão. Música 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 Quero um cadáver Não sobrou ninguém para dar o recado Acontece A CIDADE NO BRASIL